E vamos para as notícias, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber sempre os vídeos novos. E hoje o vídeo é das Biancas, né? Vamos começar falando de Bianca Andrade, que lançou hoje às 10 da manhã a sua mais nova novidade. Fez mistério aí durante uma semana para as inscritas, dizendo que tinha algo muito especial. E hoje ela contou que era a sua coleção de maquiagem com a Payot, o seu mais novo empreendimento, né? Muito legal, a coleção conta com paleta de blush, iluminador, batom, entre outros produtos, somam aí 30 na linha, com a faixa entre 20 e 60 reais, tá? Fica aí o stories dela contando para vocês como foi esse lançamento aí. Eu já! A maquiagem me deu um novo mundo. Descubri que eu posso ser várias Biancas em uma só. Liberte-se! Apresento a vocês o meu maior sonho realizado. Minha linha de maquiagem, Boca Rosa Beauty by Payot. Quero que vocês sintam essa mesma liberdade quando levaram um pedacinho de mim para casa. Até porque essa coleção não é só minha. É nossa! Depois de praticamente uma semana da polêmica no ar aí, Bianca Anchieta finalmente se pronunciou sem apagar o que ela disse, tá? Em seu stories, a gata deu a sua versão realmente agora do que aconteceu e deixou lá uma explicação de tudo mais e contando. Se você quiser ver tudo certinho, ainda está lá disponível no Instagram dela, tá bom? Então confere um pedacinho aí do depoimento dela. E hoje eu me sinto preparada. Eu pensei bastante, eu refleti muito essa noite. E eu me sinto preparada de vir falar de um assunto que, pra mim, já fiz um vídeo no calor da emoção. Porque eu estava me sentindo muito pressionada. Eu nunca tinha vivido um momento assim, então eu não sabia como lidar. Eu estava completamente meio confusa, né? Eu acho que isso ficou bem nítido no vídeo. E hoje eu estou completamente sóbria. E eu sei que nada que eu postar aqui antes disso vai ter tanto valor. Porque eu sei que tem muita gente que se preocupou e que está preocupado. Então eu vim encerrar esse assunto hoje. Com um posicionamento sincero, com calma, com sabedoria, né? Porque a gente precisa ter sabedoria pra falar de coisa. Eu sempre fui uma pessoa forte pra lidar com os meus problemas. Independente de tudo que eu passei, eu sempre fui muito forte. E eu acho que isso me faz ser o que eu sou hoje. Muita gente me questionou, nossa, mas você viveu momentos tão ruins e você sempre foi tão forte. Você sempre passou uma força aqui. E foi tirado o direito de escolha quando tudo isso foi postado. Eu não sei exatamente o que que isso seria bom as pessoas verem, né? Isso serviu de gatilho pra muita gente. E pra mim também não foi legal. Eu não escolhi ter a minha vida exposta da forma que foi. E eu jamais queria que isso acontecesse. Eu acho que é muito mais fácil trazer uma lição aqui pra pessoas e defender uma causa do que realmente postar a minha vida íntima pra milhões de pessoas verem. Mas como isso tudo foi feito e como eu sou questionada, eu não vou entrar em detalhes das coisas que aconteceram. Eu não vou reviver isso dentro de mim. Isso dentro de mim já foi encerrado. Como fora também, isso já tá sendo resolvido. E por isso também eu não posso entrar em detalhes das coisas. Tenho certeza que isso tudo me trouxe uma força que eu nem imaginava que eu tinha. Além de tudo, me trouxe sabedoria pra entender e esperar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa impulsiva. E eu agi por impulso muitas vezes quando eu não queria detalhar coisas que aconteceram. Não quer dizer que eu esteja defendendo ninguém. Que até no vídeo ficou como muito confuso tudo. Eu sei, ficou confuso pra mim também. Por isso eu apaguei segundos depois, porque eu entendi. E é lógico que as coisas também são deturpadas, né? As coisas elas também criam uma proporção que realmente é uma proporção grande. Porque realmente houve muita dor e todo mundo viu, né? Isso é nítido, é perceptível. Mas a gente não pode ter raiva se uma pessoa resolve não detalhar a vida dela ainda. E quando eu passei por tudo e eu revivi isso agora, essa última semana, eu pude ver o quão absurdo é. O quão absurdo é... Às vezes a gente se cega pras situações e acha que é normal. E que merece viver aquilo. E me fez entender também que ninguém merece passar por isso. Ninguém merece passar por qualquer dor. Se você tá num relacionamento, isso é pra te fazer bem. E a partir do momento que não fizer, eu espero que você tenha a sabedoria e os exemplos de que você não deve seguir isso. Que você não deve continuar nisso. Eu sei que é difícil enxergar isso. Eu sei que às vezes a gente vê com o coração e a gente acha que a gente pode talvez mudar uma outra pessoa ou não abandonar a pessoa, né? Num momento difícil. Mas às vezes é preciso não se abandonar, né? Eu sei que muita gente tem as opiniões. Eu respeito as opiniões das pessoas. Mas eu acho que isso não deveria ferir a minha, não deveria ferir a minha história e o que eu vivi. E eu acho que a compaixão de você entender um assunto é muito importante a gente saber que a gente merece se respeitar. E quando você deixa uma situação dessa acontecer, isso não é respeito. Você não está se respeitando. Por mais que a gente esteja agindo com o coração e com o amor, estendendo a mão pra uma outra pessoa. Eu prefiro encerrar isso pensando que eu tive muitos momentos bons e que agora duas pessoas vão aprender a viver. Vão aprender ao que não fazer, ao que não aceitar. E ao que aceitar também, porque hoje eu sei o meu valor. Às vezes a gente esquece o nosso valor pelo amor que a gente sente pelo outro. Mas o amor que a gente sente pelo outro nunca pode ser maior do que o nosso. E o meu foi. E paciência também. Eu não me julgo por isso. Eu só me perdoo pelas coisas que passaram. Eu sei quem está aqui dando amor, carinho. E eu sei quem está aqui só pra alfinetar e pra ouvir e pra, enfim, incentivar o ódio. Eu não quero incentivar ódio. Eu não quero incentivar a raiva. Eu só quero que isso passe. Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.